Jaiuto, o último jogo aí do Caissara foi sete de lá embaixo de cima de um time que achava que era meio fraco. Hoje contra o time de um time que também pegou de sete a zero. Como é que você avalia esse jogo de hoje contra o Ferrari? A gente sabe que cada história é uma história diferente, um jogo diferente. Mas o time que perde sempre vem motivado para tentar mudar esse placar anterior. E o time que ganha também vem motivado para tentar manter um ritmo. É isso que a gente vem buscar. Mas sabemos que é um jogo difícil, um adversário muito complicado, muito jogador experiente. Mas esperamos que seja uma boa partida e a gente possa sair com a vitória. Obrigado, boa sorte. Obrigado.